Diretamente das profundezas Aê, eu sou o Joker, você não é, jamais será Onde não faz o escopia, é o bag E o D.K. malvado, vai na exceção de putaria Mulher de traficante mata mais do que revolve Tô de platão na boca, nós é louca, nós se envolve O modo kank do Vasco, a perversa ficou lombrada Todo dia cê tá em peça, safada ficou de sala Tô na revolta desde os doze, da infância costumada Disco tudo, tudo mundo na xota, nessa safada Estorvita, peredada, fuzil de municência Te acerta de longe, estoque, se oota, tudo que estona Gótico, oitão, pato, cinco, batizado Com um tiro só arranco o treino da saída Eu zoopo, eu zoopo, eu zoopo, eu zoopo, eu zoopo Eu zoopo, eu zoopo, coba, 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 coba Hoje eu tô beijosa, dos meto de amor Hoje eu tô beijosa, dos meto de amor Eu vou pra, 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 eu vou pra... Riquinho no beat, é pesado, chato, chato pra caralho DJ Wyllam, é tôa, meu DJ Mulher de traficante mata mais do que revolve Tô de platão na boca, noze é louca, nós se envolve Fumar do Kank do Vasco, a perversa ficou lombada Quando disser tá em pé, essa safada ficou de sábado Tô na revolta desde os doze da infância aconturada Discuto o outro do mundo na chota dessa safada Estorveta, peredada, fuzil de moneda Te acerta de longe, esconde, suota, tudo que está na copa Oitão, pato, cinco, patinado Com um tiro só arranco o trame da safada Eu zupa, eu zupa, eu zupa, culpa, 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 culpa 06 recordista, tipo a guerra do Iraque, só rajada